E este é para o rádio, cenário, cenário Ok, 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 hey Cortei pé ao morado, mas um dia feliz Já se riscai do calendário, e o doce é especial Pois sou namorado de uma linda mana moça E hoje é nosso aniversário E ela é doce como mel E desde que estamos juntos, life's going so well Cobras e lagartes, eu sou tudo e ela é bel Por isso o locutor, eu peguei no meu céu Para pedir uma ação Pode ser do Hermine ou do G2 Ou mesmo o mal, Torteço e Langa, Júlia, Muitu Ou Roberto Carlos, ou uma desses de Angolanja Ela adora aqui zombas, não é uma que não dançamos Quero dedicar para o amor da minha life Minha cara a metade, minha futura wife Para que ela saiba que eu lhe amo muito E que não tenho medo de mostrar para todo mundo Locutor, por favor Já disse quem eu sou e onde estou Agora será que podes pôr Uma música de amor Hoje eu quero dedicar a minha pena Para ela saber que eu lhe amo muito Essa é para minha baby E que sem ela não sou nada neste mundo Ok, 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 ok Por favor, dá-me esse help, DJ Nem tinha muito saldo Mas mesmo assim, liguei Tejo aquela alma, baby do meu niggas E que se não tivesse pode ser uma do Valdemiro, VJ Ah, please vai, não nega Essa não é para os bradas da zona Nem para os meus colegas Essa não é para os meus primos Nem para as minhas lindas tias Essa é para a mulher que me faz feliz todos os dias A minha baby My baby E aí é com ela que eu quero ter um baby Essa é para a minha baby E a my baby É uma Beyoncé mesmo que eu não seja Jay-Z E até nos nossos altos e baixos Ninguém é perfeito Mas sempre que há um smog acaba tudo direito Na nossa relação há muita amizade e respeito E eu gosto de tentar surpreender em vários momentos, então Locutor, por favor Já disse quem eu sou e onde estou Agora será que pode expor Uma música de amor Hoje eu quero dedicar a minha baby Para ela saber que eu lhe amo muito Essa é para a minha baby E que sem ela não sou nada neste mundo Para a minha baby Eu acho que estou fazendo